Olá bonitas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito diferente e um vídeo que já me emociona desde o começo, né? E pra você que tá aqui, você já viu aí no título do vídeo. Eu sou destaque natura, acabei de chegar aqui em Mogi das Cruzes, acabei de chegar no hotel, fazer o meu check-in e eu vim aqui pra contar essa novidade pra vocês e pra gente conversar um pouquinho sobre isso também. Hoje eu quero falar com você sobre não desistir dos seus sonhos. Tudo isso que eu estou vivendo hoje já foi um sonho e hoje é realidade. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, sobre o quão precioso é você persistir nos seus objetivos e conseguir realizar os seus sonhos. Muito prazer, o meu nome é Bárbara Martins. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bárbara Martins. E hoje, gente, eu estou aqui nesse evento maravilhoso, o Destaques Natura. E eu me lembro de um tempo em que eu pensei que seria impossível chegar aqui. Pra quem não sabe, eu sou empreendedora, eu sou logista, eu falo isso constantemente com vocês que eu trabalho com cosméticos multimarcas. Então a Natura é uma das marcas que compõem aí o meu time de marcas de trabalho, juntamente com outras sete marcas. E como eu tinha que ter toda uma gestão, uma organização financeira pra distribuir os pedidos, pra comprar de várias marcas, eu tinha muito medo de investir demais, né, de montar um estoque grande de uma marca só. E isso acaba trazendo problemas pro meu negócio. E como existem pessoas que são consultoras somente de uma marca e conseguem investir, escalar o negócio dentro dessa marca, eu pensei que, poxa, vai ser muito difícil. E eu fui destaque, né, em volume de pontos, eu fui destaque em duas classificações, né, tanto que eu ganhei o colar e o bracelete. Só que é um pouco mais que isso, sabe? Desde o momento que eu pisei aqui, hoje eu tô muito, muito emocionada, porque, cara, é coisa de outro mundo. Vocês têm que ver a vista desse hotel. É coisa, sim. Você é tratada aqui como uma celebridade. Desde o primeiro momento que você coloca o pé, eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem, o momento que eu cheguei aqui no hotel, no restaurante, todo mundo ali te servindo, todo mundo a seu desporte, te parabenizando, você realmente se sente muito especial. E você é muito especial, né? Estar aqui significa resiliência, persistência, foco naquilo que foi o seu objetivo ao longo da jornada. E aí, eu fiquei encantada, não só com o tratamento, mas com tudo o que é ofertado, né, oferecido pra nós nesse evento. Recebi spoiler que banda Eva vai tocar pra gente hoje, não sei, depois eu volto e conto. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou gravar um vlog aqui pro canal, mostrando pra vocês o quarto, mostrando ali o hotel, mostrando pra vocês a festa. Comenta aqui embaixo se você quer que eu grave, tá? Também não esquece de deixar aqui pra mim o seu like, que me ajuda muito no crescimento do canal. E hoje, gente, eu tô aqui, né, representando a minha cidade. Eu tô aqui juntamente com pouquíssimas outras consultoras do meu estado. Isso, pra mim, representa não só um sonho de ser consultora natura, de ter feito da consultoria um negócio, mas em cada detalhe, o momento em que eu cheguei no avião, pra mim já era um sonho, porque eu nunca andei de avião. Então, desde o que é mais simples, e que talvez seja super simples pra você, pra mim foi muito especial. E eu me lembro de quando eu comecei a minha consultoria, a minha gerente um dia, eu conversando com ela, eu falei assim, Mi, aumenta pra mim, por favor, vê se você consegue aumentar o meu limite pra pedido, porque eu tomei uma decisão, eu vou investi-lo, fazer um estoque legal, eu quero ter uma pronta entrega grande. Na época era coisa de, tipo, 3 mil reais, quase 4 mil reais. E eu falei, eu quero comprar, quero montar um estoque grande, porque eu decidi, né, eu vou fazer da consultoria de beleza um negócio. E eu sei que muitas de vocês que me conhecem aqui no canal, ou que me conhecem lá no Instagram, inclusive se você não me segue, segue lá, eu vou deixar aqui também, arroba barbara.rmartins. E pra você que me segue, me acompanha, inscrita, talvez você tenha chegado aqui no momento, em que você já tenha me visto colhendo frutos do meu trabalho. Mas eu quero te dizer que eu comecei assim como você, cheia de sonhos e de vontade de dar certo. A Natura é uma marca que eu amo, 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 amo de paixão. Porque foi a primeira marca de cosméticos que eu comecei a trabalhar. Foi a marca que abriu portas pra mim. E minha mãe me criou falando sempre que a gratidão é a memória do coração. Então, independente de eu estar ou não estar aqui hoje nesse evento, independente de, né, já teve outros e eu não estive, a minha gratidão para com a Natura é imensa. Eu amo trabalhar com essa marca. Só que estar aqui hoje ressignifica tudo o que eu penso. Porque, gente, que evento, que estrutura. E tudo pra valorizar as consultoras. Tudo pra, né, realmente dizer se você foi destaque, se você conseguiu, você merece ser reconhecida por isso. E, ainda que, como eu disse agora, ainda que eu não estivesse aqui, isso não muda o quão eu sou agradecida a essa marca, que fez e faz parte da minha trajetória profissional. Mas por que eu tô gravando esse vídeo? Pra te contar essa novidade, né, e deixei pra contar aqui. Eu falei, assim que eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é contar. É fazer um vídeo pra contar. Tá, né, bonita? Sou destaque 2022. Mas é muito mais além, né, do que... Vai muito além do que estar aqui contando uma novidade. Eu quero te dizer que se eu conseguir, você consegue. Acredite no seu sonho. Às vezes a gente pensa que é impossível, que tá muito distante de nós conseguirmos chegar lá. E se eu, depois de 12 anos, quase 13 anos, trabalhando com cosmético e perfumaria. Claro, no início eu revendia pra outra pessoa, depois eu comecei a revender pra mim, né. Tive toda uma trajetória. Mas se eu, depois de tantos anos, estou aqui realizando um sonho. Porque eu acredito que os sonhos que nós temos nos nossos corações, também são sonhados no coração de Deus. E Deus faz quando Ele quer. Então, talvez eu pudesse ter vindo antes, mas eu vim na hora que era pra eu vir. Eu vim no momento que Deus preparou pra eu viver essa experiência. E eu tô aqui pra falar com você. Se eu conseguir, você também consegue. Não desista dos seus sonhos. Você tá proibida de desistir. Acredite nos seus sonhos. Acredite no seu potencial. Trabalhe arduamente. Enquanto as outras pessoas estão perdendo tempo, falando que o Brasil tá em crise. Ou que as coisas estão difíceis. Não que não estejam. Mas o seu foco não vai estar na dificuldade. O seu foco vai estar na colheita. Eu desejo do fundo do meu coração que cada consultora de beleza natura tenha a oportunidade de vivenciar o que eu estou vivenciando aqui. Fora de poder encontrar as minhas amigas. A Bela, a Neide, o Diogo. Encontrar outros youtubers aqui. Encontrar tantas consultoras que me chamaram pra tirar foto. Me abraçaram, me parabenizaram. Encontrar alunas. Gente, não tem preço. Então assim, se eu pudesse voltar 10 anos atrás e bater um papo com a Bárbara de 10 anos atrás, eu diria. Continue. Vai valer muito a pena. E é isso que eu quero falar com você que tá aqui. Continue. Acredite no seu potencial. Porque vai valer muito a pena. Vão ter dias difíceis. Vão ter dias que você vai chorar e pensar em desistir. Vai ter dia que nada vai fazer muito sentido. Vai ter dia que você vai se sentir a pior consultora do mundo. Vai ter dia que parece que todo mundo vem de você não. Vai ter dia que você vai se sentir um fracasso. Mas esses dias vão forjar a consultora capaz, potente, corajosa, determinada que você é. Declare isso pra sua vida. Acredite nos seus sonhos. E hoje eu posso dizer que esse sonho tá realizado. Assim como quem me acompanha há algum tempo lembra, né? Quando eu ganhei a viagem. A Natura me deu uma viagem para o show do Sandy Júnior. Eu sou fã do Sandy Júnior de infância. Quando a Natura falou, Bárbara, você vai ser presenteada com o show na área VIP. Eu não tinha condição nenhuma financeira na época de pagar pra estar lá. E ainda que eu tivesse, não é só pelo valor financeiro. Eu encontrei com outras consultoras. A gente aproveitou o show. Tem até vlog aqui no canal desse dia tão especial. De um sonho também realizado. Então, assim, a Natura já me permitiu realizar sonhos. Eu realizei o sonho de ser uma consultora de amante. Eu realizei o sonho de ser uma consultora reconhecida em todo o Brasil. Eu realizei o sonho de ser uma das maiores referências aqui. Aqui não, né, gente? Lá na minha cidade. Eu realizei o sonho de ser respeitada pelo meu trabalho. Ainda que eu não agrade a todo mundo e nem Jesus agradou. Mas eu acredito que eu muito mais inspiro do que desmotive vocês, né? Ainda com os meus erros e acertos. E hoje, realizando mais esse sonho. Ser destaque na Natura. Esse ano de 2022. E é isso. Eu vou tomar um banho agora. Vou me preparar. Meu vestido de festa tá aqui. Eu dei um vestido lindo. Comenta aqui embaixo se vocês quiserem que eu mostre, né? Que eu faça o vlog. Que aí eu vou mostrar o vestido que eu trouxe. Um vestido lindo. Vou mostrar o hotel. Vou mostrar aqui pra vocês a festa. Faça um vlog. Então, comenta aqui se você quiser. E a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. E lembre-se. Só vive o propósito quem suporta o processo. Eu vejo você na linha de chegada.